Carinha, eu sou Alex Rafael, começando mais um videozão pra vocês Depois de muito tempo que eu não jogava, voltei a jogar de novo PUBG Que é um jogo que eu dava muito a sério, que eu acho muito bom Gostaria de jogar Euro Truck pra vocês no celular, mas tá muito difícil Consegui o Nick, consegui entrar no jogo, consegui tudo, mas não consegui jogar Vamos fazer um agradecimento aí top galera, que é um cara que nunca me deixou na mão Que é um cara que sempre tá dando a força, que é o ABN Gamers No começo era ABN Miniaturas, que é um top também, um trabalho dele que ele faz também Cara é 100%, se você não conhece ele, se você não é inscrito no canal dele Eu quero que você faça esse favor agora, corre lá, se inscreve, troca uma ideia com ele Você vai curtir muito o jogo dele, que ele joga no Euro Truck E ele conhece muito, muito, muito sobre o YouTube, sobre o aplicativo Se você tem sonho de virar YouTube um dia Ele me ajudou muito no canal, ele foi muito parceiro Então eu quero que vocês, que gostam de mim, gostam do meu conteúdo Sei que tem muita coisa a melhorar, que eu vou melhorar, eu creio nisso Quero que vocês corram no canal dele lá e troquem uma ideia com ele Fala bem, ele vem pro Alex e tal E vamos curtir você aí, vamos assistir, vamos tirar esse tempo contigo aí também Que é top galera, é uma coisa que vocês vão gostar muito É um canal muito, muito top, muito produtivo É, eu gosto demais Pra quem curte viajar, caminhão, estrada, esse negócio E ele também ensina a parceria toda aí A jogar, conhecer o jogo e tal Então corre lá galera, se inscreve, compartilha, dá essa força pra ele Tem um irmão dele também Corre lá trocar uma ideia com ele Tá tudo no canal dele lá, você vai ver lá galera que ele segue Galera que ele se inscreve Ele tem uns grupos lá, top demais galera Top demais mesmo Segue a tropa dele lá também Rapaziada, tudo gente boa E é isso aí galera, um ajudando o outro O negócio vai dando bom Um dia a gente ser aí, bem conhecido como tal Renato Garcia lá Que muitos falam E eu, pessoalmente eu não conheço né Mas quem sabe um dia né Então fortalece a gente aí pra Pra que um dia a gente seja Conhecido E aí como é que vocês estão minha família Como é que vocês estão Como é que anda tudo Deixa nos comentários Fazer ocupar Tem um inimigo aqui Não consegui pegar você Relaxa mano E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. O bicho foi na minha mira. Nossa, foi de cheiro. Vamos lá. Caraca. O motivo desse desgregão... Negocinho, rapaz. É, galera. Tem acontecido muita coisa pra mim também. Que eu tenho que fazer uns exames aí. Na real, não tô feliz. Não tô feliz mesmo. Mas a idade vai chegando, a gente tem que, né? Tem que ir se preparando pro melhor. Que diz que é depois dos 40 que começa a se viver, né? Vamos nessa, então, né? Nessa esperança... Eu tenho suprimentos. 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 O que é isso? ... ... ... ... ... ... ... Diode 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 O que é isso? Vamos lá. 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 O que é isso? Desculpe pelo gripe, pelo gripe galera Tô dando gripe chatinho Meus truts Eita, das minhas costas, homem Eita, das minhas costas Marked an airdrop Eita, das minhas costas 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 Deixa eu ter o feio Not the location Eita, das minhas costas Marked a location Eita, das minhas costas 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.